A broderagem tóxica e a broderagem saudável é bem esse antagonismo, né? Do espaço onde, um exemplo de broderagem tóxica, vamos dizer assim, o cara chega numa festa e conta uma intimidade para um grupo de amigos, né? Que aconteceu com ele, por exemplo, pô, fui transar e eu não tive uma ereção, por exemplo. O cara vira piada, todo mundo vai sacanear e tal, mas muitos ali passaram por essa mesma situação ou estão passando. Mas na conversa, pô, deixa o cara aí na berlinda, ele que quis botar a cara a tapa, né? Vamos dar tapa nele. E uma broderagem saudável seria o quê? Pô, cara, isso acontece comigo também, vamos conversar, vamos trocar, o que a gente pode fazer? Então, é acolher essas situações, né? Mas é que precisa que, para uma broderagem saudável aconteça, que os homens estejam mais maduros com as suas emoções, com a sua masculinidade, mais tranquilo, para que ele possa acolher aquela dúvida, né? Se é todo mundo frágil, nesse sentido de não estou entendendo, não sei também o que é que eu falo sobre isso, melhor sacanear o cara. Então, é muito isso que acontece, né? Eu conto uma história muito engraçada do mamão, né, cara? Que o cara chegou na escola assim e falou, pô, eu cheguei, peguei o mamão, cortei o mamão e pá... Aí todo mundo sacaneou muito o cara, né? Imagina qual é o apelido do cara até hoje. Mamão, ninguém conhece mais ele pelo nome, é só pelo apelido. Mas eu mesmo fui um que depois cheguei em casa e cortei o mamão e fui experimentar para ver como é que era. Então, isso é um exemplo de... Seria muito mais legal se fôssemos lá e conversássemos juntos, ó, o que você descobriu, o que você sentiu? Mas não é validado para o homem mostrar essa vulnerabilidade, então ele prefere sacanear para ficar protegido ali no seu cantinho, né? E depois vai resolver isso com outras coisas, né? Com droga, com bebida, com... Vai extravasar essas dúvidas de uma outra forma, até se suicidando, cometendo suicídio, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.